Bom, a reportagem da Princesa FM, RTCM, também conversa com a professora Andresa Carvalho, outra preletora dessa programação especial alusiva à Semana Mundial da Água aqui na Cidade do Açú. A senhora está trazendo um tema bastante delicado, bastante perspicaz, que discute a questão da água e as mudanças climáticas. A gente está vendo várias transformações no mundo todo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse tema, a relevância dele, discutir com essa sociedade, principalmente esse universo acadêmico e estudantil. Bom dia. Bom dia. A gente veio com essa temática pensando no seguinte, a importância de se pensar como é que o homem vem fazendo alterações no ambiente e como isso vem provocando também consequências para a qualidade das nossas águas. Não só no sentido da qualidade dessas águas de rios, mas também de águas subterrâneas, as águas que nós usamos em poços, e pensar também nas questões de eventos extremos, de chuvas intensas, de secas, maiores estiagens nos períodos chuvosos, problemas de inundação, de enchente. Então é nesse sentido que eu venho trazendo realmente essa discussão, principalmente para o público da rede básica, que é o maior público hoje que a gente tem aqui no evento. Então a gente vai tentar tratar um pouquinho sobre essas questões. A senhora destacou aí uma questão importante, que é o registro de eventos extremos. infelizmente eles têm sido cada vez mais recorrentes, temperaturas elevadíssimas, até registros de alguns tipos de fenômenos que não eram tão usuais aqui no Brasil. A que a senhora atribui isso? É, a gente vem fazendo alguns levantamentos, alguns estudos e dados, vem mostrando que essas alterações vêm por conta, principalmente da atuação das indústrias, a questão do desmatamento, a impermeabilização do solo, a falta de cuidado com os nossos recursos hídricos, com as nossas águas, os nossos rios, e acaba fazendo tudo isso associado, trazendo esse problema. Como é que a senhora vê essa preocupação? Ela precisa ser compartilhada com todos. A senhora traz essa discussão na Semana Mundial da Água, mas é preciso que isso seja replicado continuamente. A senhora acredita que isso possa ser possível incutir na mente das pessoas a necessidade de manter a evidência desse debate? Sim, agora é algo que precisa ser trabalhado não só enquanto sociedade civil, mas também nas empresas privadas e nas instituições públicas, porque é preciso que realmente seja um trabalho feito de forma conjunta. Nós, enquanto sociedade, temos os nossos papéis, mas as empresas públicas e as privadas precisam também ter ações e ter medidas que sejam trabalhadas de forma que possa, de alguma forma, trabalhar com mais sustentabilidade.